Vou ensinar em 15 dias o que as escolas levam 6 meses pra você aprender. Oi? Sério? Olha, na boa, pensando bem aqui, é possível. Sabe? Eu posso inclusive ensinar... Eu gosto de fotografia. Sério, eu tiro fotos. Vocês podem ver meu perfil pessoal, Denil Solima, no Instagram. E lá tem várias fotos que eu faço. Eu posso ensinar fotografia pra você em 2 horas. Eu posso ensinar o básico da fotografia pra você, pra você tirar fotos maravilhosas em apenas 2 horas. Agora a questão é, eu ensino todo o conteúdo. Quero ver você pra aprender e pegar uma câmera e ir pra rua fazer foto e dizer assim, Caraca, eu agora vou vender quadro que nem fotógrafo profissional. Do Videodó. Ok? Essa expressão ainda é usada, gente? Enfim. Ah, vamos lá. Então essa coisa de que eu vou te ensinar o conteúdo em 15 dias, o que as escolas de inglês levam 6 meses a 1 ano pra ensinar, é pura conversa fiada. Na verdade, eu até posso te enfiar todo o conteúdo. Pega toda... Ó, tá aqui, ó. Todo o curso das escolas está aqui. Te vira. Tá? Fica aí. Não, mas eu quero aprender. Não. Tá aqui. Eu te ensino umas coisinhas e tal, mas depois tu se vira sozinho. Quero... Ensinar é uma coisa. Ou dizer que ensina é uma coisa. Aprender é outra. Então, assim, é muita coisa. Não existe esse negócio de eu vou te ensinar em 15 dias o que as escolas levam 6 meses a 1 ano pra te ensinar. Não caiam nessa conversa, pelo amor de Deus. O que a pessoa vai fazer é te empanturrar, talvez, de conteúdo. E conteúdo não é qualidade de ensino ou aprendizado. Conteúdo é conteúdo. Eu posso comprar todos os livros que eu imaginar sobre física quântica no mundo e tá lá. Beleza, bacana. Se eu não estudar, não adianta. Então, não tem essa. Você precisa de tempo para aprender as coisas, para poder usar. Você precisa de acompanhamento.